Veja, baby! Olha, meninos! Olha, meninos! O bedidinho! Bedeeeeeeedos! Bora! Bedeede, 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 bedeede! Fala, moçada do Cifra Club! Eu sou o Gustavo Fofão. E eu sou o Patrick Nelson. Fala aí, galera do Cifra Club. Nu! Take 3! Ei! Ei! Então é... Ei! Comecei com o Ei! Ei! Então é por... O Sol com quarta e sétima. O Sol maior. O Dó com nona. O Fá maior. O Dó maior. E o Ré maior. Olha só. Nós vamos ter esses acordes aqui. O ritmo vai ser o mesmo da segunda parte. E no final... A gente fez uma adaptação para a gente poder tocar com dois violões. A nossa versão dessa aula é baseada. Nossa! Não começa a favelar, meus teios. É sem som dos seus também, viu? Take 3! É a apresentação do seu violão. Na TV. Tchau! 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 E o Mi menor. Tchau! 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 Tchau. Tchau, ô mano... Tchau. Mais diante! E a Patricia!!! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Você é feia, eu sou mais Mas não vou te contar Ô, velho, você tá com a camisa Polo, velho Que isso, velho O Diego tá... Cala a carta de aforia Rolou Então vamos lá, escalas Primeira lição pra vocês aí Vai lá Foi mal, foi mal Tem que sentir Vai, Toma, agora vai Vamos fazer Concentra, solta os dedos, relaxa 1, 2, 3, 4 Toma, vai Fazer o rio não é que eu perco a imbocadura Um, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Oh, abre alas Eu quero passar Isso, foi muito desincronizado Cada música inteira Novamente Cartão novo De novo Mais uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Ah, arrebentou É, acho que é um indício Não Põe no extra Esse aí que eu quero ver quem é a marcha de pôr isso aí no extra Vai, meu filho Vai, vai, vai Nossa, vai Se você falar Se você falar o número do take, eu te dou um beijinho Take 1 Não Não deu conta não, filho Você tá rindo? Você tá feliz? Que isso? Only Bom, moçada É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado E qualquer dúvida que vocês tiverem Só deixem um comentário aqui embaixo Pra aprender novas músicas Você só foi ganhando Eu espero que vocês tenham gostado